A partir de agora, você acompanha o Minuto da Estrada. Minuto da Estrada. Dicas e informações essenciais sobre a vida estradeira. Trucado Caminhões, a melhor loja de caminhões seminovos do Brasil. Peças e acessórios para o seu caminhão, é com a Molas Mato Grosso. Tapeçaria Remo Car, pra ficar como novo. Olá, amigo e irmão caminhoneiro, eu novamente por cá o comedor de queijo master. Hoje vamos falar sobre a importância de calibrar os pneus do seu veículo. Galera, sabemos que o pneu hoje é um gasto altíssimo pra você manter no veículo. Gera uma manutenção muito cara, é um bem caro de ser adquirido. Então, galera, uma das coisas importantes que você tem que ter é saber a quantidade de libra de pressão. Não é a quantidade de ar, tá, gente? Ali é medido, é a pressão, não é a quantidade de ar. Então, saber a pressão ideal que seus veículos, seu veículo tem que andar. Então, tem no mercado hoje se encontra, né, aparelhos que você instala no veículo que consegue manter o caminhão calibrado, o pneu calibrado, pra que tenha aquele atrito ideal no solo. Se você não tem isso, não conta isso, a sua disposição no seu caminhão, você procura um profissional responsável, ele vai fazer a calibragem dos pneus ideais, confere se não tem nenhum furo, se não tem nenhum desgaste e automaticamente você já vê se ele tá desgastando desigual, se tá comendo um torto, se tá comendo mais pra dentro, se tá comendo mais pra fora. São essas coisas simples que você mesmo pode perceber que te geram economia muito grande. Então, pessoal, visamos a economia, visamos a segurança, sabemos que se você tiver com pneu murcho, pra você dirigir o caminhão vai ser mais difícil, aquele atrito no solo vai ser maior, vai haver um desgaste no seu pneu. Cuide bem dos seus pneus. E é isso aí, por hoje é só, nos vemos no próximo programa, tudo posso naquele que me fortalece. Você ouviu o Minuto da Estrada, todos os dias na programação da noventa e três FM e também no canal do Spotify. Chegou em Sinop, a Trucado Caminhões, a melhor loja de caminhões seminovos do Brasil, com mais de cento e cinquenta caminhões e máquinas disponíveis em suas lojas. Todo o seu estoque é vistoriado, os caminhões são entregues com revisão de elétrica e mecânica. Já vendemos mais de três mil caminhões sem nenhum histórico de bloqueio ou restrição. Uma empresa com muita credibilidade no estado do Mato Grosso, estamos localizados em frente ao frigorífico Frialto, na saída para Sorriso. MG Diesel Mecatrônica, especializada em motores e manutenção diesel pesada. Profissionais treinados pelas melhores montadoras e marcas. Rua Dirson José Martini, três mil trezentos e cinquenta e cinco. Assista pelo YouTube, o canal Mineirinho Mecânico. Na hora de comprar molas, peças e acessórios para a manutenção do seu caminhão, compre na Molas Mato Grosso. As melhores marcas e custo-benefício você encontra aqui. Ligue trinta e cinco quinze nove oito cinco três, que a entrega mais rápida da cidade chega até você. Em Sinop, na rua Valdir Dorner, meia meia meia, setor industrial. Em todo o estado, peças e acessórios para o seu caminhão. É com a Molas Mato Grosso. Unidades também em Várzea Grande e Cuiabá. Molas Mato Grosso. Amigo caminhoneiro, um estofado em bom estado é item de primeira necessidade, não é mesmo? Traz o bruto para a tapeçaria Remocar. Você produtor rural, empresário, valorize sua frota. Faça a reforma do estofado dos automóveis e máquinas agrícolas aqui na Remocar. Somos especialistas em bancos pneumáticos e eletropneumáticos. Em Sinop, na rua da Samambaia, seiscentos e trinta e quatro Jardim Jacarandás, tapeçaria Remocar, pra ficar como novo.